Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. Gente, essa delícia vale muito a pena você fazer aí. Torta holandesa, gente, vale a pena você seguir essa receitinha, reduzindo um pouco do açúcar e fazer essa maravilha. Gente, fica muito gostosa. Já já vou te explicar como eu reduzi um pouquinho do açúcar dessa delícia, reduzi um pouquinho da gordura, coloquei uma gordura um pouquinho melhor. E vamos aqui para os ingredientes. Vamos precisar, gente, de coisas bem simples que você pode ter na sua casa. Só o chantilly, que talvez você não tenha, e aí você precisa comprar, né? Às vezes tem, às vezes não, a gente compra e acaba perdendo. Então só compra aqui em casa quando vai fazer alguma receitinha que leva chantilly, senão a gente não compra, não. Aqui, gente, eu tenho amido de milho. Amido de milho, esses daqui, que a gente compra no mercado, acha em algumas lojinhas. Às vezes qualquer lojinha que venda alguma coisa tem. Até em lojinhas de 1999 eu já achei amido de milho, gente. Bem fácil de achar, né? Meia caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e um pacote de biscoito desses aqui. Gente, olha só, meia caixinha. Eu tô reduzindo um pouco do açúcar, tá? Mas depois eu coloquei um pouquinho de adoçante, mas se você quiser colocar a caixinha inteira, pode colocar também. Então eu coloco o leite condensado na panela, coloco um pouquinho de leite pra lavar a caixinha e coloco aqui o amido de milho. Gente, não coloco muito amido, tá? Umas duas colheres, assim, bem cheias. E vou mexer aqui. Peraí que eu tô com uma mão só nesse momento gravando. Eu vou misturando aqui todo o nosso amido de milho e vou misturar aqui no nosso leite condensado. Vou colocar o creme de leite e já já eu venho aqui com a nossa misturinha, olha, agora do amido com o leite. E aí vou mexer isso aqui. Ainda não está no fogo, tá, gente? Vou dar uma misturadinha aqui de leve, mas já já a gente vai para o fogo fazer o nosso creminho. E se você tá gostando aí do nosso vídeo, já se inscreve em nosso canal e ative o sininho pra você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Vem muita coisa legal aqui pro canal. São receitinhas adaptadas, muitas vezes para ajudar a diminuir açúcar, diminuir gordura e que são saborosas do mesmo jeito. Então vale a pena você se inscrever aqui no nosso canal, tá, gente? Olha, aqui no fogo, pessoal, ele já vai virando aqui, olha, um creme e a minha panela é de fundo grosso, já começa até a grudar. Mas aí a hora que começa a borbulhar, você mexe mais um pouquinho, depois você desliga e continua mexendo. Olha, tá até querendo soltar aqui umas raspinhas, já desliguei aqui. E agora nós vamos seguir aqui com a nossa bolacha. Coloco no liquidificador, pode ser um multiprocessador também. Caso você não tenha, pode ser também um saquinho e você bate com alguma coisa pra triturar bem a bolacha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Gente, eu não vou nem pegar uma vasilha, eu vou colocar aqui direto, tá? Mas se você quiser na sua casa aí, você coloca em uma vasilhinha. E aí você vai fazer aqui a nossa massinha, que é a base da nossa torta. Aí eu venho aqui, gente, com óleo de coco, tá? Eu tô reduzindo um pouquinho a manteiga, tô usando uma colher bem generosa de óleo de coco e uma colher de manteiga. Depois eu vou adicionar mais um pouquinho. Então eu vou aqui, gente, se você quer fazer em uma vasilhinha, já faz direto na vasilhinha. Mas pra mim aqui, sempre já vou direto aqui e aí dá tudo certo. Mas se você achar que vai entrar ali, vai descer um pouquinho. Porque essa vasilha aqui, gente, essa forma de fundo falso. Então, às vezes desce um pouquinho ali, mas eu não ligo, porque depois eu corrijo e fica tudo bem. Mas se você quer fazer direto, pode fazer. Gente, aí você vai dando uma batidinha, você pode seguir aqui, olha. Menos vasilha suja nesse frio, né, gente? Tá frio aqui, então a gente já colocou aqui, gente, no forno. Tô acompanhando aqui o vídeo, porque eu tô gravando o áudio depois, tá? Ou daquele jeito a nossa massa. Aqui, gente, eu tenho chantilly que eu bati, tá? Uma caixinha de chantilly. Pode ser também nata. Pode ser creme cheese também. Aí, gente, eu coloquei aquele creme que a gente fez, tá? E aí eu vou bater mais um pouquinho. Olha só como que ficou, gente. Fica muito gostoso esse creme. Maravilhoso! Vale a pena você seguir aí certinho essa receitinha. Vou deixar na descrição também. Gente, eu não achei a bolacha Calypso, tá? Aí eu resolvi comprar essa daqui mesmo, pra gente fazer as nossas tortinhas, porque o interessante ali é a base e o creme, né? Mas a bolacha também conta muito. Mas como eu não achei, vamos fazer assim mesmo. Ajeitei na forma, coloquei o creme, olha como que vai ficando, gente. Essa forma de fundo removível, mas dá pra fazer também em uma forma comum ou em uma travessa, uma vasilha transparente, pra você ver ali as bolachas que fica até mais bonito. Ou se você não tiver, faz na que você tiver aí. Gente, esse chocolate é um chocolate 40%. Aqui em casa a gente gosta de chocolate meio amargo e eu estou adaptando um pouco mais, porque a gente gosta do ao leite também, mas eu estou dando preferência pra comprar o meio amargo. Gente, aqui eu só adicionei umas 4 colheres de leite e fiz essa ganache bem legal ali com a barra de chocolate que eu derreti. 80 gramas de chocolate e umas 4 colherzinhas de leite já é o suficiente. Aí você faz uma ganache daquele jeitinho ali e, gente, novamente a gente reduz o açúcar, coloca mais cacau no nosso doce e deixa ele um pouquinho mais saudável, tá? Não é tão saudável, então por isso não pode comer muito, mas um pouquinho pode consumir sim dessa delícia. Gente, o meu creme está bem consistente, eu tentei fazer aqui um desenhinho aqui bem legal, mas o branco não subiu, mas valeu. Assim mesmo a gente finalizou aqui. E aí depois você pode confeitar também com bolachas aqui, como eu vou fazer. Ou você pode, se você quiser, deixa assim ou joga alguma coisa aqui também. Gente, olha que delícia que ficou isso. Ficou muito bom. Foi pra geladeira. E depois, gente, ficou de um dia pro outro que eu fiz a noite essa maravilha. Aí eu já tirei, gente. Olha que linda a nossa torta. Muito deliciosa, gente. Vale a pena fazer mesmo. É muito gostoso esse doce. Bem saboroso. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Meu filhinho amou essa torta, gente. Ele não tinha comido ainda, não tinha provado, mas tudo que é doce ele ama. E aí eu venho aqui tirando um pedaço bem generoso, bem lindo, pra gente saborear. Então, veja só. A gente reduziu o açúcar. A gente reduziu um pouquinho da gordura. Colocou uma gordura um pouquinho melhor. E colocou um chocolate 40% aí. Então ficou tudo muito maravilhoso. Um pouquinho mais saudável, gente. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça já. Se inscreva já. E se não deixou o seu like, deixa o seu like agora pra gente aí. Que é bem legal aqui pro canal, pra incentivar a gente a trazer mais delícias aqui pra você. Gente, então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa maravilha. Aproveita. Olha o canal, gente. Tem outros vídeos bem interessantes aqui no canal. E os próximos vídeos, não perca. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Tudo de bom na sua vida. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.